Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar uma notícia urgente. O jogador de futebol brasileiro, Daniel Alves, que atuou na seleção brasileira, ainda se encontra sob investigação por um crime de abuso, mas sua pena se condenado pode ser reduzida. De acordo com informações do portal de notícias UOL, a defesa do atleta fez um depósito de 800 mil reais, cerca de 150 mil euros, à justiça espanhola, como uma forma de indenização por atenuante de reparação de dano causado. E você, o que achou desta atitude do jogador Daniel Alves? Qual pena você acha que o jogador, se condenado, deve receber? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal.